Olá pessoal, esse vídeo de hoje é de desafio, mas antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que os desafios estão ficando cada vez mais complicados porque até agora eu só consegui gravar um vídeo de desafio, mas todo dia sai um desafio novo e são muitos canais de plantas suculentas graças a Deus nosso mundinho aí das suculentas está começando a ficar grande, muita gente criando canal então eu não consigo dar conta de assistir todos os vídeos de todos os canais por isso que eu não tenho gravado tantos desafios, porque eu fico tentando ver todas as pessoas que me desafiaram os vídeos de desafio e acaba que o desafio acabou e já tem outro, então eu não consigo dar conta mas esses dias eu fui desafiada pela Magda a Magda tem um canal que se chama Magda Chagas o canal dela é, desculpa, Varanda Verde Magda Chagas eu vou deixar escrito aqui embaixo pra vocês, direitinho pra vocês irem conferir o canal dela, eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo então a Magda me desafiou e o desafio é o seguinte nós temos que mostrar seis ou oito plantas suculentas que nós mais gostamos pra mim foi um desafio bem difícil, realmente um desafio né, porque todas as suculentas que eu tenho eu gosto muito então eu fui ali fora agora pra pegar algumas plantas pra gravar esse vídeo fiquei olhando e eu digo, não, eu gosto dessa, não, eu gosto dessa, eu gosto dessa e dessa então não tem um motivo porque gostar de uma planta suculenta, eu gosto de todas mas eu separei algumas que por algum motivo tem uma coisinha que me toca mais que são essas daqui, eu separei seis pro vídeo não ficar muito longo, oito era muita então eu vou mostrar seis, aí eu vou desafiar três pessoas nesse vídeo então pra cada duas plantas suculentas que eu mostrar, eu vou desafiar uma pessoa, ok? a primeira plantinha que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui essa daqui é a Equeveria Tolimanensis vai até sair um videozinho curto dela aí no canal pra quem assiste o canal viu, deixa eu virar pro outro lado que eu acho que o sol fica melhor assim pra quem assiste o canal viu que eu plantei essa Equeveria Bicefálica em cima de uma naftalina né e tá aí, não mexi mais no vaso, ela se desenvolveu já um pouco, cresceu tá bem bonita, nenhum sinal de doença, de nenhum tipo as folhinhas perfeitas, sem nenhum defeito e essa daqui eu tenho ela já há algum tempo, mas eu tenho um carinho especial por ela mas sem explicação, mas eu gosto muito dela e espero que ela fique grande, porque ela fica bem maior do que isso e essa daqui seria a primeira que eu quero mostrar pra vocês hoje 10 suculentas que eu mais gosto, mas na verdade eu gosto de todas, tá então, mostro essa daqui gosto muito de você menina aí vou mostrar esta outra aqui ela, eu trouxe mais como exemplo, tá mas essa daqui também tem um vídeo no canal eu ganhei ela né e ela junto com outras eu adoro o Sempervivons e então eu trouxe essa daqui como exemplo pra vocês verem uma Sempervivo quem assiste o canal também sabe que eu já tenho várias lá fora tem várias, tem algumas Sempervivos que eu gosto mais que a outra essa daqui é uma das mais recentes aqui em casa eu dei aqui, como eu falei lá no Insta, um tapa no visual né eu reaproveitei o vasinho que ela veio, mas eu dei uma retirada de algumas rosetas que tinha bastante aqui dentro, tava muito cheio, não tava legal aí eu fiz a drenagem no vaso, dei uma ajeitadinha agora ela tá assim então, nessas duas suculentas aqui que eu mais gosto eu vou desafiar um canal que eu já assisto já faz tempo né faz um tempinho que é da nossa querida Josefina Henriquez que também tá sempre presente aqui no canal assistindo os vídeos e comentando olha aí Josefina tu vai ser a minha desafiada não tem problema se tu já foi desafiada e já gravou o vídeo que ainda também tô atrasada com os teus vídeos mas se tu já foi desafiada e já gravou algum vídeo mostrando as suculentas que tu mais gosta não tem problema tá bom? aí convido vocês a conferir o canal da Josefina quem ainda não acompanha né porque a Josefina tem suculentas lindas e maravilhosas eu acredito que muita gente já conhece o canal dela os links tudo na descrição tá pessoal aí vamos lá então Magda vamos pra próxima suculenta essa daqui eu acho que eu mostrei pouquíssimo aqui no canal é uma coisinha muito mimosa tem épocas que ela fica um pouco feia depois ela começa a crescer e encher o vaso de novo fica bonita atualmente ela tá bonita mas ela fica com uma cor bem marronzinha aqui ela tá meio marrom e meio verde né é... por causa da época do ano mesmo esse daqui é o Cremocedo Little Gem também vou deixar o nome das plantinhas aqui embaixo pra vocês verem é... simplesmente são rosetinhas parecem umas equiverias bem pequenininhas olha o tamanho da minha unha é o tamanho de uma delas mas é muito fofinha e... a coisinha especial que eu gosto dela é que é uma das poucas espécies do gênero Cremocedo é... é isso aí e ela tá aqui ela gosta um pouco de frio mas eu nunca deixei ela fora durante o inverno não tá... então mostro mais essa e a próxima que eu vou mostrar é essa daqui que eu tinha relutado um pouco pra comprar mas depois comprei né são as minhas três Lauis é... eu gosto muito dessa equiveria pela cor né que é branca praticamente quando eu comprei ela... essas três eu mostrei pra vocês que elas tinham vindo bem manchadinhas e desde quando eu plantei aqui nesse vasinho eu não toco de jeito nenhum pra poder ela crescer é... com a pruína perfeita né sem nenhum toque sem nenhuma manchinha é bem difícil demora bastante pra ela ficar toda branquinha ainda dá pra ver muito sinal de... de toque ainda mas como vocês podem ver ó as folhas secam ali na base né o que é natural pra planta mas eu não tô retirando as folhinhas secas porque eu não quero tocar nela de jeito nenhum e é impossível a gente retirar essa folhinha seca aqui sem tocar nela é... então aqui é a Laui aí juntando a Laui com o cremocedo eu vou desafiar uma menina que eu tô acompanhando ela há não muito tempo porque o canal dela não tem muito tempo mas eu tô assistindo os vídeos dela porque eu quero ver as plantas de vocês então quem tem canal, quem cria canal, quem me convida pra ir assistir eu vou lá pra conferir porque eu quero ver as plantinhas de vocês também eu sou curiosa pra ver as suculentas de vocês é... seria... vou desafiar aqui a Lu Carvalho o nome do canal é Lu Carvalho Suculentas olha aí Lu, tá desafiada a gravar o teu vídeo com as suculentas que tu mais gosta e vamos para as próximas duas essa daqui era uma das suculentas que eu mais queria ter então por isso que eu trouxe ela pra mostrar hoje até mesmo porque eu quero que vocês vejam como ela está atualmente já que eu mostrei ela no dia que ela chegou aqui em casa é... tá bem bonita quando eu plantei ela nesse vaso aqui ela demorou um pouco pra dar sinal de vida, né? mas ela veio pegar no tranco mesmo há pouco tempo e aí agora que ela pegou no tranco ela saiu essa roseta aqui e saiu essa outra roseta aqui tá ficando bem bonita mesmo e aqui no caulezinho dela tem uma rosetinha bem pequenininha que tá brotando e essa daqui é a roseta central, ó ela ficou com uma cor simplesmente maravilhosa deixa eu mostrar assim pra ver se dá pra ver não sei se rende aqui no vídeo mas é bem alaranjado é uma cor bem legal ela leva o sol da tarde inteiro, tá? então essa daqui é uma das que eu gosto mais porque eu sempre quis ter ela consegui e agora ela começou a pegar no tranco então por isso que eu vim mostrar ela hoje pra vocês e a outra essa suculenta aqui que todo mundo conhece é a Graptopetalum paraguaiense acho que todo mundo tem ela é uma das que eu mais gosto também por quê? porque essa suculenta aqui ela é muito fácil de propagação é uma das suculentas que a gente pode brincar bastante retirar a folhinha colocar pra propagar fazer mudos por caule por... de tudo de todo tipo aqui é... e é uma suculenta muito resistente eu amo essa suculenta é... ela foi uma das primeiras que eu tive e eu quis mostrar ela também porque muita gente tem ela e eu digo outra coisa pra vocês essa suculenta aqui eu nunca comprei ela eu ganhei uma mudinha pequenininha, uma roseta e foi como começou, né? a minha plantação de paraguaiense aqui em casa com ela foi tudo de uma rosetinha é... porque ela praticamente é impossível encontrar ela pra vender não sei aí, né? na cidade de vocês mas aqui não existe ela à venda eu não sei se é porque ela é muito fácil de propagar e... então por isso nem vendem, né? e quando eu plantei ela nesse vasinho aqui também tem um vídeo no canal na verdade não é nem um vaso é um prato de barro mas ele é furado no fundo e muita gente vai dizer ah, mas a minha não é assim que nem a sua a sua tem a rosetinha pequenininha e tal, não sei o que eu tenho ela plantada aqui em vários vasos, né? em vários tipos de terra em várias profundidades de terra e essa daqui ela tá simplesmente plantada num vaso de dois dedinhos de altura é... com pouquíssima terra então ela tem um estresse muito grande tanto por estar exposta ao sol da tarde inteira ela fica exposta também a todo o frio do inverno e ela tem um estresse muito grande hídrico e um estresse muito grande de nutrientes na terra porque aqui praticamente não tem terra então ela é tão estressada que ela é dessa cor que vocês estão vendo e as rosetas são bem pequenininhas bem compactas e essas rosetas elas não passam de mais ou menos oito folhas é... por isso que ela é assim pequenininha porque ela é muito estressada, tá? principalmente por causa da terra aqui que é muito pouca é... aí pra essas duas meninas aqui eu vou desafiar também uma menina que eu tô seguindo há pouco tempo acompanhando lá as plantas dela pra me ver, né? é a Miriam o nome do canal da Miriam é... suculentas na varanda também vou deixar na descrição do vídeo aqui o link pro canal dela e espero que vocês dêem uma passada lá nesses três canais se vocês ainda não conhecem pra conhecer acompanhar um pouquinho lá e ver se vocês se interessam pelo que elas mostram então, recapitulando é a Josefina Henriques a Lu Carvalho suculentas e a Miriam suculentas na varanda espero que vocês tenham gostado aí de ver é... aqui a minha seleção de hoje, tá? quais as suculentas que eu mais gostei hoje deixo um abraço bem grande pra vocês tchau 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 O que é isso?